Muito bem, após o gostoso Café Maratá, voltamos aqui aos estúdios da TV Atalaia e o programa de hoje é dedicado a você, que é morador da cidade de Siriri. O setor educacional, prefeito, que é outro... Olha, segurança pública que é dever, na realidade, do governo do Estado, né? Embora algumas prefeituras já constituam aí as suas guardas municipais, não é o caso de Siriri, né? Siriri não tem guarda municipal. Ainda não. Bom, mas a segurança, a saúde e a educação são os principais pilares de qualquer gestão. A educação, como é que está? A educação, nós chegamos, eu disse que só ia começar as aulas com a média escolar de qualidade na escola, antes de começar as aulas. E, por sinal, a média chegou na sexta-feira, na próxima segunda, nós começamos as aulas. Nós tínhamos umas escolas sem forro, tinha uma escola mesmo no povo Ataperuá, que as mães não queriam mais levar os meninos para a escola, porque era o menino estudando, fazendo o dever, e o pardal defecando em cima do caderno. Então, as mães não queriam mais levar os meninos para a escola. Parece piada, né? Pegamos três escolas, que estavam realmente destruídas, estavam com a... Na sede ou em povoados? Em povoados. Fui em Itaperuá, Sabinópolis e Siririzinho. Estava tudo sem... Nós formávamos três escolas, estava a geladeira quebrada. As escolas estavam sem... Sem forro, sem forro. Sem forro? Tinha o telhado, não tinha o forro? Botamos o forro, o PVC, em todas as três. Compramos três geladeiras, três fogão novo, botamos na escola, estava tudo... O fogão estava com uma pedra de paralelo para calçar a panela, para cozinhar. E o congelador tinha um pau, assim, um cabo de vassoura, um pedra de cabo de vassoura, para sustentar o congelador. O problema é que sustentava o congelador? Um pedra de cabo de vassoura, um pedra de pau. Meu Deus do céu. Aí nós compramos três geladeiras novas, três fogão... E essa cidade tinha um prefeito? Tinha, tinha. Tinha? Como era o nome do prefeito? É, o ex-prefeito é Gervasso, chamado Dal. Dal? Dal. Muito bem. Ele foi candidato à reeleição, não? Não, ele não. Ele foi vice do final do voto, né? Ele foi vice, aí o voto morreu, ele assumiu, depois foi para a reeleição e ganhou. Então a geladeira era sustentada no cabo de vassoura? Tinha três geladeiras, dois, três, cinco, com o mesmo problema. O fogão no paralelo? O paralelo para segurar a panela, para aumentar a panela. Tão barato. E o fogão tinha, nas três escolas, também tinha no centro dos idosos, a mesma coisa. Uma pedra de paralelo para segurar a panela, para segurar. Aí nós trocamos... Será que é inovação, não? É uma loja dessa de eletro doméstico aí, mas ele vai querer até copiar isso, talvez. Aí nós compramos o fogão novo, três fogão, três geladeiras, botamos nas escolas, nessa escola de Taperuás, Sabinópolis e Sirizinho. Forramos as escolas, três escolas. Já agora, tem menos de um mês, nós já colocamos ar-condicionado nessa escola, na escola de Sabinópolis, do povoado, e também na escola da Lagoa Grande. Ar-condicionado? Lagoa Grande, o maior povoado que tem de Siriri é a Lagoa Grande. Então a gente colocamos nessa escola do povoado Sabinópolis e também na Lagoa Grande, botamos ar-condicionado. Agora estamos trocando todo o piso de toda a escola, das cozinhas, porque está tudo destruído. Estamos trocando o piso todinho de toda a cozinha, das escolas. Estamos botando um piso novo, arrumando as caixas d'água, arrumando o banheiro, a pia quebrada. Estamos fazendo uma reforma geral. Tanto de guerra. E hoje nós temos uma escola na cidade, chama o Colégio Madalena, que nós estamos sem sala de aula, porque temos alunos e mais não tem sala de aula, a sala é muito pequena. E o governo federal não libera de verba para você reformar, aumenta a sala. Ou você faz uma escola e toma aquela ali, só se você fizer com recurso próprio. Horrível, né? Horrível, horrível, horrível. Mas aí o prefeito está ajeitando. Lá tem uma creche em Siriri, que o prefeito inaugurou com aquele famoso gato de energia. Nunca vi uma creche municipal dentro da cidade. O gatinho lá. Dentro da cidade, ele inaugurou, era inacabável. Ela realmente, falta muita coisa para acabar. Não tem energia, não tem um... Como é que você faz uma obra daquele tamanho, daquele porte... Vamos levar a nossa equipe lá para filmar isso? Dentro da cidade... Vamos levar a nossa equipe lá? Pode, pode. Pode. A tá feijada. Ela foi feita, foi inaugurada. A escola, a creche, não tem projeto elétrico. Como é que você faz uma obra daquele tamanho, daquele porte, dentro da cidade, sem projeto elétrico? Eu acho que é um absurdo, né? Prefeito, obras, independentemente dessas que o senhor falou aí, assim, de... Calçamento. Calçamento, de infraestrutura, estão sendo feitas? Nós estamos sem certidão, né? Estamos agora... A administração passada ainda deixou sem certidão? Deixou, não tem certidão. E estamos com uma dívida de mais de 8 milhões do INSS. Estamos negociando com... Já paguei uma parte, já dei a entrada já para ela liberar. Eu acho que eu creio que esse mês vão liberar. O senhor pegou uma terra arrasada, né? É um pouquinho. Não sabia disso antes, não é? Como é que sabe, né? É, mas sabe, pela própria situação que vem assim. Você vê que... Olha, você vê que... É desde 92 que tem essa dívida no INSS. 1.992. Essa dívida vem desde 92, para cá. Então, todos os prefeitos deixaram uma herançazinha. Sim. Em Siriri. Muito bem. Aí ele achou que o cara é de baiano. Se esse baiano chegar aqui... Não sou baiano, eu sou de Siriri mesmo. Ah, de Siriri mesmo. Agora eu fui para lá com 9 anos de idade. Ah, fui para lá com 9 anos. Muito bem. E lá fez o seu negócio. Hoje eu tenho um comércio lá em Camarçari. Meus irmãos tem saldo hoje, eu tenho em Camarçari hoje. Camarçari... Então você é bem forradinho, né? É... É... Eu sou... É... É... Camarçari é a terra do petróleo. Mas eu vendo carne, eu vendo... Melhor ainda, melhor ainda. Olha, é pecuarista, né? Tá bom. Eu sou açougueiro, né? É, eu sei. Você é açougueiro, tá bom. Com essa simplicidade. Quando a gente vê logo esse povo simples assim, pensa logo que é de Itabaiana. Não é de Itabaiana, não. Eu sou de Siriri. Mas é de... Eu sou do povoado de Siriri, do povoado. Do povoado, né? E lá em Siriri, eu sou da Fandadinha, né? Lá já deu três prefeitos de Siriri já, em Siriri. Tá vendo você? Ô, prefeito, emendas parlamentares. O senhor está esperando muitas aí? Já chegou alguns aí, que eu tenho o nosso deputado federal, mandou agora, o mês passado, 500 mil reais para a saúde, o Valadares Filho. O senador Valadares mandou 150 mil, a Murim mandou 100 mil só para a saúde. Agora, Valadares está mandando nesse mês de novo mais 125 mil e mais, a Murim, mais 100 mil. E estamos com a promessa de André Moura mandar 500 mil para a gente reformar o campo. Porque Siriri hoje está... Não tem, não tem, não tem lazer. Está com todo mundo. Está com o senador Valadares, está com o senador Amorim, está com o deputado Valadares Filho, está com o deputado André Moura. E tem também a emenda que veio também do deputado que foi, já foi até meu eleitor, ele. Quem? Eu fui eleitor dele, né? Sim. Ele, a Deus Barreto também mandou também uma vez. A Deus Barreto, pronto. Homem assim de vela para Deus, para o diabo, para o Santo Antônio, para o Jesus Cristo. Já está saindo, prefeito. Quero lhe parabenizar. Obrigado. Se um dia eu chegar na sua posição de político, é você assim também, né? Ah, tá certo. Você chegará mais na foto, né? Valadares Filho. Se o nosso país não é o país da democracia... Aí vai no outro dia, a camoura. Então, somos democrados, né? Aí no outro dia, adeus Barreto. Para falar disso, eu quero mandar aqui nossa solidariedade e votos de pronto restabelecimento ao deputado Fábio Reis, né? Da cidade de Lagarto, submeteu-se a uma cirurgia cardíaca, mas já está em recuperação, graças a Deus. Mas, prefeito, desculpe a brincadeira, porque a gente procura descontrair aqui, mas o senhor é inteligente. Estou falando que o senhor é inteligente. É isso aí. O filósofo do Aribé, meu querido amigo Hilton Lopes, ele dizia assim, passarinho que briga com pé de pau não tem onde dormir. Então, para que brigar com os homens lá em cima? Tem que fazer, né? Tem que pedir a quem tem para dar dinheiro. É verdade, é isso aí. Piso salarial dos professores? Piso salarial, na minha campanha, eu sempre dizia que piso é lei. Lei não se discute, se cumpre. Então, a gente está cumprindo o piso salarial do professor, pagamos em dias. Pagamos o PCCV, que era para a gente pagar um reto ativo há cinco meses, e a gente podia pagar até cinco meses, parcelar cinco meses. Mas, como a prefeitura tinha o dinheiro no caixa, eu digo não. Aí o Sintese foi lá em casa e eu digo não, vou pagar todo esse mês. Quando eu pagar? Eu tenho esse mês, todo, todo. Ele foi até para a rádio, para a FAM, em parabenizar. E eu falei, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do professor. É obrigação? É obrigação, tem que pagar. Isso é lei, lei tem que ser cumprida. Então, eu acho que piso, eu não discuto piso. Piso é lei, lei não se discute, se cumpre. Quais são as esperanças para 2018? Será um ano melhor? Com fé em Deus, nós temos muita promessa do nosso parlamentar, porque a gente está com uma cidade muito, muito carente de obra. Lá em Cirilí tem uma praça, lá em Cirilí tem três praças na cidade, três praças. A mais recente que foi reformada tem quase 30 anos que foi reformada. Então, estamos com as praças todas destruídas, os povoados, as praças que tinham, está tudo acabado. Então, nós precisamos muito de praça, de calçamento, de muito nos povoados na cidade. Estamos também com alguma obra lá no Conjunto do Cirilí, que é quatro ruas. É uma rua da paz e a rua do Cirilí tem três ruas. E para calçar, a gente já foi em Brasília já três vezes, para ver se a gente já consegue. O que a Caixa pediu a gente, a gente já... Vai bater agora na porta de um deputado. É, porque agora... Vai procurar lá a Laércio Oliveira, por exemplo? É, para dizer se ele consegue, né? Então, eu decidi. Eu já falei com o senador Amorim, o senador Valadari, com o deputado... Agora mesmo falei com o deputado André Moura, para ver se ele dá um imponzinho, para ver se ele libera esse dinheiro. Porque tudo que a Caixa pediu, nós já... Até nós vamos... Ainda vamos fazer uma... Cumpriu. É três ruas que o prefeito, o prefeito Fernando Helio, ele fez somente três ruas para calçar. Mas como é que eu vou... Eu sou o prefeito da cidade. Tem um conjunto, tem três ruas. Uma rua da outra, a rua da paz. Aí ele fez a rua da paz do Conjunto do Quiriri, três ruas, só vai calçar duas. Não pode. Como é que eu vou calçar agora três ruas, duas, já é uma rua sem calçar? Você vai apanhar as uma hora dura daquela rua. Eu vou pensar, vamos pegar lá. Vai, não tem as dúvidas mesmo que vai. Eu tenho aí, mas já acertamos com a Caixa, eu vou fazer, vamos fazer com recurso próprio para a outra rua, para não deixar o povo, que o povo vai que vai naquela rua, vai sofrer. Prefeito, isso é uma figura, viu? Parabéns. Eu vou fazer uma visita lá em Ciriri, vou levar a equipe aqui para a gente filmar tudo isso. Ainda tem a ciência social que... Ciência social. Nós tínhamos um projeto da Petrobras que mantinha a banda de Ciriri, que é a melhor banda do Estado de Sergipe, talvez seja do Nordeste, né? Somos campeão do Nordeste já várias vezes. A melhor banda do Estado é a de Sergipe, a de Ciriri. Então essa banda quem mantinha era a Petrobras. A banda filarmônica da Saga da Família e o grupo de capoeira e o grupo de dança. Hoje a Petrobras não banca mais nada. Então a Petrobras está honrando com esse compromisso, com a ajuda de todos, cada um dá uma coisinha e nós estamos mantendo esse programa. Prefeito, um abraço, tá? Obrigado. Sucesso, um abraço. Aguarde aí um pouquinho que eu vou concluir o programa. É após essa entrevista, a edição do TV Atalaia de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, um excelente início de semana. Fiquem agora com o Telejornal Fala Brasil. Eu volto amanhã. Um abraço e até lá.